Senhor Presidente, a todos os meios de comunicação que estão nos acompanhando nesse momento. A palavra que eu sempre ouvia, Presidente, era operário é digno do seu trabalho. E é com essa palavra que eu parabenizo todos os trabalhadores do nosso município, daqueles que estão nos ouvindo, da região também. E feliz dia do trabalhador. Senhor Presidente, hoje eu subo nessa tribuna para falar do Instituto Brandemarck. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o recurso do Instituto Brandemarck contra a decisão em primeira instância na ação civil pública que discute o cumprimento das obrigações relacionadas à antiga unidade. O Tribunal de Justiça considerou que o Instituto Brandemarck cumpriu todas as atribuições realizando em média 285 atendimentos por mês. E a lei obrigava um mínimo de 100 atendimentos nesse período. Além disso, a entidade teve 80,24% de tratamentos gratuitos, enquanto a lei estipulava 80%. De acordo com o Maurício Cardoso, presidente do Instituto Brandemarck, a vitória judicial traz sentimentos. O agradecimento é enorme por termos ganho um processo judicial que se estendeu por cinco anos. Quem é do mandato passado lembra muito bem a Chiara Ranieri, o vereador Coronel Meira, que naquele momento nos causou espanto de entendimento do que estava acontecendo de verdade. Mas a justiça foi feita e acredito que hoje o Maurício e os seus colaboradores estão muito felizes. E o sentimento dele, ao mesmo tempo, é uma sensação de impotência, já que o Instituto foi impedido de dar continuidade ao legado social que é o fundador Maurício. Então, assim, poucas pessoas às vezes ouviram falar, mas nós temos uma riqueza em nosso município. E essa semana, até sexta-feira, 17 pacientes mutilados totais passarão por procedimentos de complicidade. Serão realizados até nesta sexta-feira, dentro do Instituto Brandemarck. Isso só se deu graças a uma parceria da Faculdade de Curitiba e a empresa Neodente, que forneceu todos os implantes, próteses e componentes. Todos os fluxos digitais de altíssima complexidade. Chegou ao Instituto, nesta semana também, quatro mestrano e um doutorano. De diversas partes do país que estão nesse projeto de pesquisa e irão reabilitar 17 pacientes gratuitamente. 17 pacientes do nosso município. Isso com o prédio alugado e mesmo assim prestando essa... Vamos dizer assim... Como podemos dizer, quando você olha para uma pessoa assim e vê ela toda destruída, a face dela, e ela tem que ir para qualquer lugar por aí, sem saber onde ir, nós temos isso no nosso próprio município. E a justiça foi feita. E graças a Deus, assim, eu quero fazer essa menção, parabenizando aí a todos os envolvidos, e dizer que é o Instituto Brandemar que é nobre em nossa cidade. Espero que consigamos achar uma forma de mantê-los aqui e não perder essa joia da nossa casa. Eu queria que também, já na sequência, dizer que no sábado aconteceu um evento lá no Jardim Manchespa, pastor. Chamado Dia C, pela Unisagrado. É o envolvimento de um projeto que eles têm já há 33 anos, mais ou menos. A pandemia deu uma atrapalhada, mas voltou com força total. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse colocar as fotos, né? Porque isso aí, sim, é um bem comum. É a união do poder público com a instituição, junto com os moradores. E, unidos, eles fazem com que o próprio bairro tenha um dia de transformação. Os próprios alunos dentro das suas áreas conseguem não assim aguardar o paciente na própria faculdade, mas, vamos dizer que a gente chama de projeto extensão, né? Que área é que é mais familiarizada com isso. Então, eles vão, conforme o seu curso, eles colocam em prática diante de uma comunidade. E o bairro escolhido aqui na nossa cidade foi o Jardim Manchester. E o que me chamou mais atenção, além da Cristina, Cláudio, a própria Evelyn, a Liana, ficarem emocionadas com esse evento, é algo que, para mim, assim, eu posso tirar que deve servir de exemplo para outras faculdades. Eles conseguiram fazer uma campanha Trote Solidário. O que é essa campanha Trote Solidário? Geralmente, vocês veem aqueles jovens que passam na faculdade, às vezes, no semáforo, ali, pedindo dinheiro, tudo pintado, e muitas vezes a pessoa critica, é para beber, nem isso, né? E a gente fica naquela dúvida, né? Eles fizeram algo concreto e solidário. Todos aqueles alunos que passaram, sabe o que eles fizeram, Coronel Meira? se uniram para arrecadar alimento e, além de fazer essa transformação no bairro, levando as suas atividades, os seus cursos até os bairros, trabalhando as crianças, desde a enfermagem, o donto ali, a arrecadação deles passou de 230 cestas básicas doadas. Então, o trote deles foi arrecadar alimento, colocar em prática já o que vão aprender e ainda levar o alimento para aquela população que tanto necessita, né? Então, quem esteve lá viu que foi algo transformador, algo saudável. E o meu agradecimento aqui é à prefeita municipal, Suelen, ao secretário, o Tima lá, que nós chamamos da SEMEL, que levou os brinquedos para as crianças estarem também tendo divertimento. Lá o Flávio, né? E o Leandro, que é Joaquim, ele fala que a mãe dele chama ele de Lê, que eu achei até... Se ele não tivesse laplainado as ruas lá, não ia dar certo, porque estava tudo esburacado lá, mas graças ao Leandro, secretário de obras aí, através dessa parceria, acertou o local e as crianças e o Unisagrado, representado lá pelo José Augusto e a reitoria e os professores, puderam fazer com que esse evento acontecesse. Então, assim, de uma forma esclarecida, porque esse evento vai ser potencializado a cada ano, é uma forma de união do Unisagrado com esse projeto da Sete Dores lá, que a Andréia tem à frente a Andréia, é fazer com que professores, alunos, funcionários, comunidade, todos, façam com que aconteça esse dia C, que é um dia de transformação. Então, a minha parte hoje é essa, trazer essa boa nova aí para a cidade de Bauru e que todos aí que estão nos ouvindo possam saber que a cada ano aí esse evento vai ganhando corpo e transformando aquelas crianças graças a essa união da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.